Afinal, Luiz, o PIX é seguro ou não? Então, o PIX é seguro sim, para quem já teve a oportunidade de usar, a grande parte da população já está usando, é bem seguro, bem tranquilo. Antes de soltar o PIX para a população em geral, obviamente que o Banco Central fez o seu dever de casa, então as pessoas podem confiar que a tecnologia veio para ficar e veio para ser segura também. Luiz, agora essa nova ferramenta acabou gerando um problema de segurança pública, nós vimos falar de sequestro, sequestro relâmpago, o problema não está na tecnologia? Acredito que o problema não está na tecnologia, a gente já tinha problema de segurança pública antes do PIX, com fraudes, fraudes em caixas eletrônicos, fraude no sistema bancário como um todo, fraude no internet banking, o PIX não acentuou esse volume de fraudes que vem acontecendo, ou sequestros, ou criminalidade. Na verdade, só facilitou o acesso e obviamente cria uma nova ferramenta, mas obviamente que a tecnologia também vem criando, isso vira a curva de aprendizado nosso para criar também tecnologia para desenvolver mais segurança na hora das transações. Mas não mudou muita coisa do TED ou DOC que nós tínhamos antes, então o PIX só facilitou porque a transação ficou mais rápida, mas é um problema mais de segurança pública do que efetivamente do sistema financeiro. Comparando métodos tradicionais como DOC e TED, PIX, ele é mais seguro? Exatamente porque o Banco Central instituiu várias regras de compliance que os bancos deveriam seguir, então a regra de tecnologia que foi criada para a tecnologia, a transação é extremamente segura, muito tranquila, dificilmente você vai fazer uma transação errada e ficou obviamente mais rápido. Mas comparando DOC e TED, o PIX, além de acelerar a transação, deixou também o sistema financeiro brasileiro mais seguro, que aliás é bem regulamentado aqui no Brasil. Luiz, você considera as ferramentas de segurança ali para acessar o PIX e fazer uma transação suficientes? Acredito que algumas etapas poderiam ser criadas, mas o que existe hoje é suficiente, porque a grande parte das transações são feitas também pelo celular e o próprio celular também já tem as limitações de segurança, tanto como o Face ID, como senha, e para você acessar o seu banco também você consegue ter outra senha, e aí você tem mais a senha da transação quando você for realizar a sua transferência via PIX. Eu acho que só facilitou ali a nossa vida, na verdade, a vida do consumidor em geral. Mas se forem criar novas etapas, na verdade você deixa algumas pessoas com menos acesso, mas acredito que do jeito que está já é o suficiente. O que pode evoluir em termos de tecnologia é obviamente você tentar deixar mais seguro e as pessoas também têm que tomar cuidado na hora de fazer a transação e de compartilhar suas senhas por aí. Nós temos uma ferramenta prática, mas temos também um problema de segurança pública. Enquanto a gente não consegue resolver o problema, quais são os cuidados que talvez a população precisa tomar? Grande parte do sistema financeiro brasileiro já alerta a população em geral para questões de senha. Então muitas pessoas compartilham suas senhas com familiares ou com parentes em geral, então tem que tomar muito cuidado com esse compartilhamento de senha. Mudar a senha com certa frequência também é importante, você atualizar os seus dados perante o sistema bancário ou banco que você usa também é importante, você não deixar o seu celular também exposto e obviamente salvar todas as suas senhas, não deixarem anotadas em nenhum lugar específico. Mas se você só tiver o cuidado de trocar a sua senha eventualmente e tomar o cuidado também de compartilhamento dessa senha com familiares ou amigos, eu acho que já precava bastante essas questões de segurança que a gente tem hoje, o sistema de fraude que nós temos hoje. Limite máximo de transferência é uma opção? Com toda certeza. Quando a gente olha o sistema financeiro agora se adaptando, o consumidor vai conseguir, no final, o cliente do banco, escolher os horários que ele mais faz as transações e os limites dessas transações. Na grande parte das fraudes, muita gente alerta que acontece de madrugada. Então você limitar, já ter limitado o acesso ao limite de transações de madrugada já surtiu um efeito. Mas eu acho que o consumidor, no final, ele tem que escolher os horários que ele gostaria de fazer as transações com maior volume ou com menor volume. E deixar isso adaptável e flexível. Se eu quiser alterar o valor do meu PIX e deixar ele com um limitador de transação, já é o suficiente. Então as pessoas poderem optar para escolher o valor e o horário de transação que elas mais costumam fazer, eu acho que já é também, já coíbe bastante fraude no sistema financeiro. Luiz, você acredita que pelo andar da carruagem a gente passa a usar cada vez mais esse tipo de transação e menos cédula e menos até cartão? Olha, quando a gente olha para o que está acontecendo no geral, em todo o sistema financeiro no mundo, acho que as cédulas em espécie têm a desaparecer. Isso já vem acontecendo. E cada vez mais agora já se fala de open banking, de open finance. Então você ter os seus dados, tanto de cartão de crédito, tanto os seus dados bancários, para melhorar a nossa vida, acredito que isso vem para ficar. Então tecnologia vem para ajudar a gente a ter uma qualidade de vida melhor. Eu acho que as pessoas, a gente vai se adaptando, porque isso é novidade para a gente, e com o passar do tempo a gente vai criando regulações que vão evitando as fraudes com isso. Mas olhando para frente, quando você olha só o exemplo do PIX, o impacto que teve na população em geral, tanto para qualquer comerciante pequeno, como para grandes indústrias, eu acredito que veio para ficar e facilitou muito as transações que nós tínhamos antes. Antes você tinha que ir até o banco, sair da sua casa, para assinar um papel, para fazer uma transferência. Então hoje você consegue fazer ela em segundos. Então como isso veio para ficar, a tecnologia veio para ajudar. Então a gente não pode retroceder e voltar atrás para a era do papel. Então a gente tem que aproveitar todo o sistema financeiro que nós temos, que já é bem regulado, e aproveitar a tecnologia, unir as duas coisas e criar mais qualidade de vida para as pessoas, principalmente quando se trata de dinheiro.